Uma pergunta que eu sempre recebo aqui no canal, Rafael, é seguro comprar meu Playstation 5 no mercado livre? Eu falo pra você que sim, mas depende do vendedor que você for comprar. Inclusive, vou fazer esse teste hoje, vou comprar, inclusive eu postei no grupo, tá? Pra quem não sabe, a gente tem um grupo de oferta onde a gente posta várias promoções top de lojas confiáveis pra você comprar vários produtos com preço top. Inclusive, foi postado hoje aqui o PS5 Slimpo R$3.490 com esse cupom. Eu não garanto que vai ter esse preço quando você estiver assistindo esse vídeo, mas esse é o valor que a gente vai pagar nesse vídeo. Inclusive, aqui está o nosso grupo, pessoal. Vou clicar aqui no link. E aqui está a página do produto, tá? E ele promete entregar até quinta-feira. Hoje é segunda-feira, dia 4 de março. E tá dizendo que vai chegar quinta-feira. O vendedor desse anúncio aqui é a 2D Eletro, né? Tem várias vendas aqui, então é um perfil confiável e entrega full. Ah, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, você pode ver vendendo e entrega pela Playstation. Você sempre verifica o vendedor antes de comprar. Vamos lá clicar aqui em comprar. Aqui você pode escolher se quer garantia estendida ou não, né? Paga mais se você quiser garantia estendida. Eu não quero garantia estendida, quero só um ano diretamente do fabricante. Aqui é só você colocar o seu endereço, né? Tranquilo. Aqui já está dizendo o dia que vai chegar, show de bola. Vamos aqui em continuar. Aqui embaixo, pessoal, tem a opção de inserir o cupom. Bora inserir o cupom que eu postei lá no grupo. No caso aqui é compre 100. Pode ser quando você estiver assistindo esse vídeo que já tenha terminado. Olha só, cupom de 100 reais aplicado. Agora é só preencher os dados de pagamento. Bom, esse anúncio me possibilita aqui parcelar 100 juros e até 10 vezes. Então vamos botar aqui 10 vezes, 350. E agora é só concluir a nossa compra, pessoal. Vamos lá clicar em concluir. Pronto, o pagamento é efetuado. Agora é só aguardar. E aqui está falando que vai chegar quinta-feira no dia 7. Então bora aguardar ele chegar. Como vocês viram, o valor que eu postei no grupo era 3.490. Só que aí era meio-dia quando eu postei. Agora já é 2,54. Então já aumentou 10 reais, né? Eu paguei 3.500, que já é um valor bem abaixo. Visto que ele está sendo vendido por 3.800 reais o preço oficial. Que foi o preço que eu paguei no outro. E esse aqui a gente pagou 3.500 reais. Passa lá em 10 vezes sem juros. O preço é excelente. E é claro, tem um ano de garantia. Então assim que chegar, eu mostro para vocês aqui o unboxing. Primeiras impressões do nosso PS5 comprado no Mercado Livre. Olha só pessoal, quinta-feira 10h49 da manhã. Estou olhando aqui o status do meu pedido. Diz que vai chegar hoje, que é o prazo certo. Entre as 9h20 e 14h. O motorista já está no percurso. Estou aqui de boa jogando. Então vamos aguardar chegar. Eu já mostro para vocês. E pessoal, é o seguinte. Chegou o nosso Playstation 5 Slim. E lembrando que esse Playstation 5 Slim eu comprei para sortear para vocês. Um de vocês vai ganhar. Quando a gente bater 100 mil inscritos aqui no YouTube. Para você participar, eu vou deixar o link na descrição da nossa ação. Para apenas 10 centavos, você vai poder estar participando. A gente vai sortear ou quando completar os números. Ou quando a gente bater 100k aqui no YouTube. Beleza? Bom, ele veio aqui pessoal, nessa embalagem. Aqui, Mercado Livre. Vou mostrar para vocês. Tem alguma coisa balançando aqui. O que será que está balançando aqui? Será que tem um PS5 Slim aqui? Ou é outra coisa? Agora eu fiquei curioso. Eu ocultei aqui nos dados. Bom, veio aqui nessa embalagem. Opa, cheguei. Bom, só para efeito de comparação. Aqui está a embalagem que veio da Amazon. Foi dessa forma aqui. Vocês podem ver o vídeo completo aqui no canal. Mas bora abrir que eu estou ansioso. Eu não abri. Totalmente fechada, tá pessoal? Vamos lá abrir, né? Já está meio que rasgado por aqui. Poderia melhorar um pouco mais essa embalagem, né? Né? Do Mercado Livre. Vamos lá. Bom, está lacrado, né? Então eu já estou mais tranquilo. Essa embalagenzinha, velho. Ela gosta de grudar aqui no lugar. Vamos devagar para não rasgar a nossa caixa. Opa, cara. Essa embalagem é muito paia. Olha só para isso. Ela gruda aqui, ó. Vamos tirar devagarzinho. Cara, muito para essa embalagem, né? Pronto. Não danifiquei nosso pacote. Aqui está a caixa do nosso PS5 Slim, versão digital. E uma coisa inusitada, não lembro se na outra versão tinha escrito 8K. Agora nessa aqui tem, né? Parece que eles atualizaram a caixa aqui, né? Interessante, né pessoal? Olha só, nosso PS5 Slim, cara, é muito melhor pegar essa caixa aqui bem pequenininho, né? Eu achei inusitado, né? Se eu não estou enganado, a outra caixa não tinha esse nome aqui, tá? Só para mostrar para vocês, né? Console sem disco, né? CFI 2014, né? Mesmo modelo, CFI 2014. Só achei diferente essa questão aqui da caixa. Basicamente, eu vou mostrar para vocês os lados aqui da caixa, antes de abrir, para a gente verificar se está tudo ok, né? A parte lateral. A parte aqui atrás mostrando alguns títulos famosos da Playstation. Show de bola. O outro lado aqui da caixa. Contendo aqui os acessórios, etc, né? Beleza. Olha só aqui o bichão. E aqui em cima, né pessoal? Vamos tirar o lacre, né? Está lacrado, né? Deve ser alguma coisa que balançou na caixa durante o trajeto. Vamos lá abrir aqui, ó. Aquele gostinho do capitalismo. Vamos abrir. Puxar aqui essa parte, na verdade. É, puxar. Se a gente pegar aqui. Estou curioso para ver o que é que está balançando aqui, ó. Como sempre, né? Embalagem bem fraquinha. Bom, aqui está tudo, né? Vamos abrir aqui por cima para verificar. O que é que estava balançando aqui? Será que era a basezinha? Olha só. É, realmente pessoal. Era a base que estava sambando aqui. Que estava fazendo barulho, né? Que ela vem dentro desse pacotinho. Bom, pelo menos não se perdeu aqui dentro da caixa. A base maravilhosa que a Sony manda, né? Não manda aquela de ficar na vertical. Ou será que nesse vem? Mercado Livre. Vamos ver. Vamos deixar ela guardada. Pronto. Show de bola. Era isso que estava balançando. Aqui tem o cabo, né? Padrão brasileiro. Show de bola. Aqui vai ter o DualSense, que é a edição revisada, tá pessoal? DualSense aí. Maravilhoso. A edição revisada, tá? Já analisei isso em relação ao controle anterior. Mesma pegada. É o mesmo DualSense, tá pessoal? Só que é a edição revisada, tá? Corrigindo alguns erros, dando algumas melhorias. Mas faz a mesma coisa do outro, tá? Tudo igual, mesma pegada. Mas é claro, cada um que eles vão lançando, eles vão atualizando aí. USB tipo C, gatilhos adaptáveis, touchpad, microfonezinho, entrada para fone de ouvido. Dá para você botar na base de carregamento, né? Olha só aqui as informações do controle, para quem gosta de ver. Texturazinha aqui, bacana. Show de bola. A mesma coisa, pessoal. Aqui vai vir também o cabo HDMI 2.1. Já aí no padrão, top. Esse cabo tem aproximadamente 1,60m. Aqui vem o cabo, né? Para você carregar o controle, caso você não tenha base. USB tipo C dos dois lados. Agora bora tirar aqui essa parte, né? É só você puxar. E agora vai ter o console. Que antes era o monstrão, agora é o monstrinho. Olha só aqui o bichão. Vamos tirar? Opa! Vamos tirar essa caixa daqui. Nós temos um ambiente meio apertado para ver esse vídeo. Apesar que se fosse o outro, não daria, né? Vamos lá. Aqui tem alguns manuais, né? Guia de início rápido. Aqui, guia de segurança. Beleza, ninguém lê quase, né? E aqui está o nosso console. Vamos ver se ele está ok. E é claro, vamos ver se está funcionando. Olha só. Dentro dessa casquinha de ovo. É outra parte. Agora vamos, naquele gostinho do capitalismo, desembrulhar. E aqui está a nossa belezinha, tá? Olha só aqui. Em alto relevo, aqui embaixo, Playstation. Parte de baixo fosca. Parte de cima mais brilhosa, né? Tem gente que curtiu, tem gente que não curtiu. Vai ficar massa quando chegar as faceplates aqui no Brasil. Porque basicamente se você comprar dois tipos, você pode, sei lá, deixar uma cor embaixo. E em cima deixar outra cor. Fica muito massa, assim, para você deixar mais personalizado, né? Dá para você comprar algumas. Tem lá no AliExpress. Vou deixar o link de algumas, né? Não são oficiais. Mas em breve devem chegar também oficiais no Brasil. A depender de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez esteja. Claro. Caso você queira comprar o Playstation 5 Slim, com o melhor preço, tem links na descrição, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui, muito bem embalado. Na parte de trás, tem aqui a conexão para alimentação. Embaixo, mesmo local. Duas USBs tipo A. Conexão para internet cabeada. E aqui tem a conexão HDMI, que agora ela veio cá para cima. Se você quiser ver o comparativo da versão Slim com a versão Fat, já tem disponível no canal. É só você olhar a playlist de Playstation 5, que aqui basicamente tem tudo sobre Playstation 5. E aqui em cima, ó, aqui tem a parte, né, para a refrigeração, não. Onde vai sair o ar quente. A parte de cima tem uma trava de segurança. Aqui na parte frontal, né, o Black Piano tradicional. Só que um relevo um pouco diferente, né? Como eu citei para vocês no outro vídeo, mantém esse mesmo buraquinho aqui, ó. Não tem aquelas barbinhas que tem aqui no outro, né? Para evitar de entrar poeira, mas entra de toda forma. Enfim, é só você limpar. Agora está até mais fácil de você limpar, muito fácil de abrir também. Parte frontal, agora tem duas USB tipo C na frente. Botão liga, desliga. E um grande diferencial que é nessa versão aqui, Slim, pessoal, que você pode comprar o leitor à parte depois. Caso você se arrepender, ou entre aspas, né, como na geração passada do Fat, né, é tudo Playstation 5, tá? O nome dele também é PS5. Não existe PS5. A gente chama de Slim porque ele é menor, mas é tudo Playstation 5. Então, uma atualização, a versão Fat, ela vai parar de fabricar, né? Já parou, na verdade, para vender somente o Slim, né? Slim. Bom, botão liga, desliga, né? Caso você queira adicionar o leitor, é só você abrir, é bem tranquilo. Vamos tirar esse plástico, né, que vem aqui. Acho que é para as laterais não ficarem balançando durante a viagem. Pronto. Para você tirar essas bases, pessoal, inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando para você fazer upgrade e aumentar o SSD. É bem tranquilo, tá? Vamos colocar isso aqui, né, para não ganhar nosso console. Pessoal, para você abrir, basicamente é só você puxar aqui, ó. Botou os dois dedos aqui, ó. Puxou. Puxou. Já veio, ó. Nós temos acesso aqui ao local onde você vai colocar o M2, tá? Caso queira adicionar mais espaço de armazenamento. As partes de baixo, mesmo esquema, só você puxar aqui, tem uma estravinha, ó. E já veio, bem mais simples de abrir, na minha opinião. E desse lado aqui, ficou o local para você colocar o drive, caso você queira comprar depois, né? Só conectar aqui, pessoal, não tem segredo. Eles fizeram isso justamente para você mesmo conseguir fazer em casa, né? E o bom disso, né, porque, cara, é só plugar e depois começar a usar, pessoal. Bem tranquilo para você abrir, bem tranquilo para você fazer upgrade, né? Isso aqui você pode fazer, não perde a garantia, tá? De boa, sem vídeo aqui no canal ensinando. E o outro lado, pessoal, mesmo esquema, tá? Vou deixar aqui separado, não tem erro, ó. Aqui tem as travinhas, né, que é só você puxar para colocar. Eu vou mostrar para vocês também que é bem tranquilo. Ó, puxou aqui. Só puxar. Puxou aqui, começa aqui por cima. Vai destravando de uma por uma. Pronto, ó. Não tem risco de arranhar, essa parte de cima é um pouco diferente, né? Caso se for limpar. Começa por cima. Começa aqui, ó. Puxa. Puxou a outra. Duas travinhas. E aqui tem acesso ao outro lado, né? E aqui está o nosso PlayStation 5 Slim aberto, né? Isso daqui você pode fazer, como eu falei para vocês, para limpar. Está bem mais simples agora de abrir. O outro também é simples. Só que se você não tiver cuidado, arranha essa parte, né? Mas, enfim, ó. Bem tranquilo. Aqui está ele internamente, para vocês que gostam de ver, tá? E agora, bora fechar para vocês verem como é simples também, pessoal. Basicamente, é só você encaixar aqui, ó. Encaixar aqui, pessoal. Não tem muito segredo. Ele vai dar um estalozinho normal. Posicionou aqui nas tampinhas, ó. Pronto. Já fechou. De boas. Ver se está totalmente fechado, né? Para não ficar aberto. Engraçado é que ele tem um buraco que atravessa do lado do outro. Ah, uma dúvida, pessoal. Esse outro lado, quando você colocar o drive, caso você compre depois, já fica igualzinho a outra versão com leitor, tá? É basicamente uma peça, né? Que diferencia os dois, tá? Então, ele já vem com a tampa tudo certinho depois, só para você coisar. E muita gente pergunta, eu ouvi nos comentários quando eu mostrei ele aberto, se você pode usar aberto. Não, pessoal. Você não vai usar o console totalmente aberto. Ah, mas o lugar não tem poeira. Cara, não usa assim as tampas, cara. Além de ficar feio, eu não recomendo o que você use. Você faz o que você achar melhor, né? Mas, cara, não usa assim. Ó, outro lado mesmo esquema. Ó. Tampou. Pronto. Tampamos. Agora, bora ligar, ver se está funcionando. Aí, é claro, né, pessoal, como ele não vem a base para usar na vertical, vou ensinar para vocês como é conectar a base aqui, né? Basicamente, é só plugar nessa base maravilhosinha. Botou aqui nos buraquinhos, essa parte branca para fora. Pronto, ó. Base instalada. Bom, pessoal, vamos lá. Hora da verdade, né? Para você ligar. Básico, né? Conecta seu cabo de alimentação, cabo HDMI. E vamos lá, né? Vamos apertar aqui no botão Power. Ó, acendeu o ledzinho aqui. Então, já é um bom sinal, né? Próximo passo aqui, vamos lá. O led dele, pessoal, ele fica mais evidente aqui na parte de baixo, né? A parte de cima não vê tanto, igual no outro, né? Ele vai até aqui, assim, mais ou menos. Aqui fica mais fraco. Ele fica mais forte aqui embaixo. E, deixa eu... Vamos mudar aqui o HDMI para ver, né? Pessoal, também foi um susto aqui o meu HDMI. Eu não tinha conectado até o final. O reitava sem aparecer. Olha só aqui. Agora é só conectar na portinha USB, nosso cabo, no controle. Pronto, conectei o controle. Agora é só fazer as configurações iniciais. Já tem vídeo no canal me ensinando como é que configura pela primeira vez. Vou deixar aí nos cards. E, pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês sobre essa base aqui é porque essa base, velho, é muito paia, né? Beleza, você não vai ficar mexendo, né? Mas, olha só para isso, né? Ó. Muito paia. Eu coloquei corretamente, né? Aqui a base. Não tem segredos. Mas, sinceramente, essa base aqui é muito... Meca-trefe, vamos dizer assim, né? A Sony muito bem poderia mandar a base para usar na vertical, assim como já vinha na versão FET, né? Olha só que diferença. E não dá para usar essa base nesse, tá? E pronto, pessoal. Acabou de iniciar aqui nosso PlayStation 5, comprado no Mercado Livre. Olha só aí, ó. Já vem com o Astros Playroom instalado para você testar, né? Você pode estar comprando seus jogos ou usando a sua conta que tem no PlayStation 4. Caso você venha, tem o PlayStation Plus aí para assinar, né? E está aqui bonitinho, funcionando perfeitamente, tá? É ele, tá? Estou conectado nele aqui, ó. FET 5. Meu outro está desligado. Não é o outro, tá, pessoal? Olha só. Está funcionando aqui o PlayStation 5 Slim. Bonitinho. Vamos ver aqui o armazenamento, configurações. E olha só aqui, ó. De 1TB vem 848 disponíveis para você estar utilizando aí, baixando seus jogos. Já até tem um vídeo aqui no canal mostrando quantos jogos cabem nele, tá? Então, está funcionando perfeitamente. Caso você queira participar da nossa ação em comemoração aos 100 mil inscritos que logo mais vamos estar atingindo. Link no comentário fixado. Ou lá no meu Instagram, arroba-rafa-bacheco-tech, para mais informações. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!